E aí pessoal, estamos agora chegando na Espanha, tá? Aqui na frente tem uma saída ali, ó, Espanha aqui, o simbolozinho do caminhão, o caminhão tem que sair por aqui. Terminal T, fronteira. O GPS aqui é doido, o GPS não reconhece essa estrada aqui, o Tom Tom pelo menos, os outros eu não sei, mas o Tom Tom não reconhece. Então aqui à direita tem um parque aí, ó, estacionamento de caminhão. Da metade do parque pra cá é Portugal, da metade do parque pra lá é Espanha. Tanto que quando tinha o Covid o parque tava dividido no meio, quando a fronteira tava fechada por causa do Covid, né? O parque tava dividido no meio. E metade é Espanha e metade é Portugal. Ó a plaquinha aí, Espanha. Aqui o GPS tá doidão, manda eu virar aqui à direita, voltar pra trás, se ele não reconhece a estrada aí na frente. Daqui a pouco a gente vai parar ali pra fazer um corte, de 30 minutos, uma pausa. 15 lá no supermercado aquela hora, e agora falta fazer 30. Eu tenho que fazer uma pausa de 45 minutos. Eu posso dirigir 4 horas e meia, que é o máximo, e depois eu sou obrigado a fazer uma pausa de 45 minutos. Eu não posso dirigir 4 horas e 31, por exemplo. Eu já tô cometendo uma infração. Então eu vou parar. Daqui a pouco eu tenho 32 minutos pra andar. Vou ver quanto que o GPS vai... A hora que o GPS atualizar aqui eu... Eu digo pra vocês, falta... Eu tenho 32 minutos pra andar, o GPS tá dando 32 minutos pra chegar lá. Lá no parque onde eu quero parar pra fazer... Os outros 30 minutos de pausa. Vai dar mesmo 4 horas e meia de condição, vai dar bem justinho. Vamos ver se eu ganho um tempinho até lá. Ah, ele atualizou agora, 28 minutos. Ok, ele tava meio... Meio perdido ali ainda. 28 minutos, eu tenho 32, então vai me sobrar 4 minutos pra... Manobrar o caminhão lá. Eu vou parar lá com... 4 horas e 26. Tá dentro do meu limite de 4 horas e meia. Beleza, vamos lá. Vou fazer mais meia hora lá. Já falamos. Se eu chegar lá eu... Eu volto a gravar aí. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, ó. Eu andei... Eu tenho 30 minutos de pausa pra fazer. Eu teria mais 7 minutos pra andar. Porque eu andei... 4 horas e 23 até agora. Então eu tenho que fazer mais aqueles 30 minutos de pausa. Eu tinha feito 15 lá. Aqui também diz, ó. Eu tenho pra andar hoje ainda 5 horas e 37. É o que eu posso andar hoje. Eu parei aqui pra fazer a pausa. Eu tenho que ali arrumar... Vou mostrar pra vocês, pera aí. Uma chapinha de aço. Uma chapa de aço aqui pra segurar isso aqui. E arrebentou e agora... Tá entortando isso daqui. Eu vou ter que abrir e tentar... Tentar prender melhor pra cá pra ver... Ver se segura. Tentar é... Tá entertando. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí a gente salva aqui no GPS e quando está conduzindo já sabe onde é que eu vou parar, onde é que não vou parar. Já olha ali, já põe o ponto e deu. Por exemplo, vou fazer uma simulação aqui. Digamos que eu quero ver, estou andando, eu quero ver quanto tempo eu vou levar para chegar aqui. Aqui eu sei que tem um parque. Um parque maluco, nesse caso aqui é um parque maluco. Eu clico aqui, está focando que dei minha mão e tira o foco. Clico ali, adicionar o percurso atual. Ele vai calcular, já calculou. Então daqui onde eu estou até o próximo ponto, que é um parque maluco, que eu botei, 30 minutos para chegar lá. 34 quilômetros, 30 minutos. Aí eu posso clicar ali em cima de novo, vai me aparecer o horário até o destino final. 123 quilômetros, 1 hora e 40. Então pessoal, acabei de parar. Fizemos aí 9 horas e 39 de condução. 747 quilômetros rodados. Paramos aqui em Salvatierra, no norte da Espanha. E está bom por hoje. Chego por hoje. O máximo que eu podia fazer era 10 horas. Fiz 9 horas e 39. Está ótimo. Parei num lugar bom de dormir. Sempre tem bastante vaga. Tem banheiro ali para tomar banho. Tem a latinha de gás que eu tenho que comprar, que eu falei que estava acabando. Aqui vende. Então vou ali comprar, vou tomar um banho, vou comprar a latinha de gás. Depois é vir para o caminhão e dormir. Então acabou o dia de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje. Espero que eu tenha conseguido gravar coisas interessantes para vocês. E agora eu tenho 9 horas de pausa. Agora são 9 horas e 23 da noite aqui na Espanha. 8 horas e 23 em Portugal. Eu saí de lá do parque com o caminhão às 8h37 da manhã portuguesa. Então faz 12 horas que eu saí da empresa com o caminhão. E é isso. É isso aí. Se alguém ficou com alguma dúvida, só colocar nos comentários. Se tiver alguma sugestão aí também, só colocar nos comentários. Fiquem à vontade para comentar, para compartilhar. Para quem está querendo entrar na profissão. Se tem algum amigo que quer entrar na profissão de caminhoneiro aqui na Europa, manda o vídeo para ele, para ele ver mais ou menos como é o dia a dia. E obrigado. Obrigado por ter acompanhado até agora. Tá bom? Muito obrigado aí. Abraço para vocês. Tudo de bom. Tamo junto.